Sejam mais uma vez muito bem-vindos nesta videoconferência que a Corrida do Rio Geral de Justiça, com apoio da Presidência do Tribunal de Justiça de Pernambuco, realiza para marcar a adesão dos municípios ao programa Moradia Legal. Nós teremos, portanto, esta abertura, alguns pronunciamentos e queremos informar que todos os prefeitos terão suas fotos disponibilizadas no site, a participação, e queremos saudar o desembargador Luiz Carlos Figueiredo, que preside esta cerimônia, representando o presidente, o governador Fernando Sergueira, também a saudação ao presidente da ARIP, Associação dos Registradores Imobiliários de Pernambuco, o Roberto Lúcio Pereira, o presidente da AMUP, o doutor José Patriota, e também a presença do representante do prefeito do Recife, representando os demais, o procurador-geral do município, o doutor Figueiredo de Serra, e também o juiz doutor Gleidson Vinho Pinheiro, e que todos sejam muito bem-vindos. Nós queremos pedir ao desembargador Luiz Carlos Figueiredo, qualidade de presidente desta videoconferência, e que dê as boas-vindas, declara aberta a cerimônia, e no final ele fará o discurso explicando todo este processo. Uma palavra para a abertura e boas-vindas para o doutor Luiz Carlos. Bom dia, meus amigos e amigas, prefeitos, secretários municipais, juízes, assessores, servidores daqui da Congedoria Geral de Justiça, da Ascom, estou neste momento saudando a todos, nesse momento relevantíssimo, porque estamos todos nos reinventando para fazer uma solenidade dessa virtualmente, de alta relevância social, que só é possível ser feita se for todos de mãos dadas, do município, do judiciário, a ARIPE, estou vendo aqui a figura de Roberto aqui, importantíssima, então é o somatório de todos, faz com que isso seja possível. Sejam bem-vindos, acho que estaremos cumprindo algo de alta relevância social, estamos agora batendo o centro para conseguirmos algo de muita relevância. Eu devolvo a palavra ao patrimonial, porque eu vou falar ao depois, apenas revisto, o presidente Fernando Siqueira, que também é signatário destes instrumentos, e foi com ele que começou o Moradia Legal, o ano passado, com dois municípios, e deu resultado, agora temos muito mais, nós vamos seguindo essa trilha e ampliando. O presidente tem dois compromissos agora de manhã, que é esses compromissos exatamente como a gente está tendo aqui, eletrônico, com hora certa e com autoridades com as quais sua excelência não podia deixar de estar presente lá. E aqui eu não tenho o brilho dele, mas vou tentar fazer às vezes e substituí-lo adequadamente. Devolvo a palavra ao patrimonial. Ok, muito obrigado, embagador. Queremos registrar a chegada, a presença aqui, visualizando, a juíza doutora Fernanda Schuai, seja muito bem-vinda a essa reunião, e a doutora Márcia Cavalho, nossa diretora-geral, seja muito bem-vinda também nessa participação. Ela tem atuado muito, trabalhado muito esses dias e descobrindo coisas maravilhosas para a perfeita execução dos trabalhos do tribunal. Muito aproveitoso esses dias, apesar da distância, mas estamos confiantes de que vai dar tudo certo, vai estar dando. Eu queria ter aqui um texto antes sobre este evento. O Moradia Legal busca regularização fundiária urbana de Pernambuco, a exemplo do que foi feito em Alagoas e em outros estados. O programa visa definir, coordenar, orientar e efetivar a integração dos núcleos urbanos informais e interesse social, conferindo segurança jurídica à população. Nesta solenidade, através de videoconferência, em razão do enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, será realizado o ato simbólico de assinatura do termo de adesão ao programa. Da mesma forma, registra-se nesta reunião o compromisso dos registradores de imóveis e dos representantes do judiciário e do executivo que participam, a partir de 28 de maio do primeiro webinário do programa Moradia Legal, com o tema regularização fundiária como política pública. Até a próxima semana, cerca de 200 registradores e servidores da Justiça e das prefeituras participam do webinário organizado pelas equipes do judiciário, da ARIPE e da Prefeitura da cidade do Recife, com o único objetivo de adquirir conhecimento para garantir a efetiva das regularizações fundiárias e interesse social. Moradia Legal é um programa de regularização fundiária, coordenado pela Corregidoria Geral da Justiça de Pernambuco, em parceria com a presidência do Tribunal de Justiça, Associação de Registradores de Imóveis, ARIPE, e o Executivo Municipal, com o apoio da Associação Municipalista de Pernambuco, a MUB. Moradia Legal, dignidade e direito à moradia regular. Nós vamos agora, na sequência, anunciar, primeiramente, o pronunciamento do presidente da ARIPE, Associação dos Registradores Imobiliários de Pernambuco, Dr. Roberto Múcio de Souza Pereira. Vamos ouvi-lo. Bom dia a todos, agradeço a apresentação. Eu, de fato, estou aqui representando os registradores de imóveis do estado de Pernambuco. É uma honra muito grande e eu quero, inicialmente, saudar a todos, na pessoa do desembargador Luiz Carlos, que é o presidente aqui da reunião e é quem tem regido com maestria aqui esse nosso programa. Eu fiquei nesses dias pensando por que um programa do Tribunal de Justiça sobre regularização fundiária. E aí aconteceu esses dias algo aqui em casa que me fez entender muito bem a necessidade de uma atuação proativa como essa do Tribunal de Justiça. Nesse período de pandemia, de isolamento, nós temos duas crianças aqui em casa e a minha esposa teve uma ideia. Ela, então, sugeriu que nós aprendêssemos tudo sobre os instrumentos de uma orquestra. Então, nós juntamos os nossos dois filhos e fomos assistir sobre o violino, sobre a clarinete, sobre o oboé, sobre o fagote, sobre a harpa. Foi muito divertido e eles achando tudo muito legal. Mas eu cometi um equívoco, porque ao passear com ele por todos os instrumentos, nós não vimos nada sobre o maestro, nada. Mas ao final de estudarmos ali os instrumentos, nós, então, fomos ouvir a Quinta Sinfonia de Beethoven com uma orquestra sinfônica plena. E a gente, então, estava ali ouvindo, tudo muito bonito. E o meu filho falou assim, ô pai, quem que é esse cidadão em pé aí atrapalhando os músicos? Eu falei, não, filho, que isso? Ele é o maestro. Ô pai, mas ele não faz nada, ele não toca nada, ele não está ajudando em nada. E, de repente, eu percebi que tinha falhado nessa explicação. E pude, então, juntar os meus filhos e falar, queridos, o maestro, ele é como se fosse aquele óleo que entra nas engrenagens e faz com que elas funcionem bem. O maestro é quem está nos ensaios. O maestro é quem dá a partitura e diz pra um, ó, você tem que entrar nessa hora, você tem que fazer assim, não vai nem mais rápido e nem vai mais devagar. E eu estou aqui, olha pra mim, nós vamos conseguir. Ei, vai mais alto, vai mais baixo, vamos juntar. Não, vou chamar mais um, vem pra cá, o time é esse. E tive a oportunidade de explicar pra ele a função e a beleza do maestro, que muitas das vezes não é nem ao tocar o instrumento, mas é ao fazer com que todos os instrumentistas se unam, com que todos eles entendam muito bem o seu papel, com que todos eles olhem pra aquele maestro e caminhem no ritmo que é o ritmo desejado. E sabem, fazendo essa análise, eu concluí que o programa Moradia Legal, instituído pelo Tribunal de Justiça, é como um maestro. Ele chama as prefeituras, ele convoca os registradores, ele entrega as partituras. Nós temos, como registradores, nós temos o Provimento Conjunto, número 1 de 2008, que tem em detalhes como deve ser a nossa atuação. Há um chamamento das prefeituras, que são grandes protagonistas no procedimento de regularização fundiária, aos ensaios. Eu olho pra esse primeiro webinário que nós estamos fazendo e o que é isso, se não o maestro convocando todos os músicos dessa sinfonia, que é a regularização fundiária, pra ensaiarmos, pra conversarmos, pra estarmos juntos, pra aprendermos uns com os outros e pra aprimorarmos o nosso papel. E nesse sentido, a minha fala é de gratidão ao Tribunal de Justiça e, na pessoa do desembargador Luiz Carlos, eu queria aqui registrar esse voto de apreço a essa condução de maestro. Não fosse uma intencionalidade desse maestro, que é o Tribunal de Justiça, notadamente pela sua corregedoria, em parceria com a presidência, nós não teríamos, nesse momento, esse ajuntamento tão bonito de dezenas e dezenas de prefeituras, dezenas e dezenas de registradores, todos imbuídos do intuito de conhecer o seu papel, de exercê-lo de maneira melhor, e eu acredito que, por conta dessa iniciativa, porque as prefeituras atenderam o chamado, os registradores atenderam o chamado, os demais atores, eu acredito que, em pouco tempo, nós vamos ter no Estado uma linda sinfonia. E aí o maestro vai poder, de repente, ter acesso ao aplauso daqueles que, ao final, são o objeto final de tudo isso que está sendo feito, a população. Acho que a população, quando encontrar esses instrumentos atuando de modo concorde e realizando as regularizações fundiárias, titulando as pessoas com o seu direito à moradia, elas vão bater palma e saberão reconhecer a atuação de cada ator, a prefeitura como uma grande protagonista, os registradores com papel fundamental e a maestria do nosso Tribunal de Justiça. Então, sobre a batuta do nosso corregedor, Luiz Carlos, eu encerro agradecendo a todos os prefeitos, a todos os representantes do tribunal que estão presentes, para que nós continuemos afinados, em ensaio e preparados para as apresentações finais de entrega de titulação que nós teremos mais para frente. Um abraço a todos e boa reunião. Obrigado, doutor Roberto Lúcio. Acho que podem aplaudir se quiserem, porque virtualmente cada um ouve o seu aplauso. E obrigado pelas belas palavras. Inclusive, estamos compondo a nossa primeira sinfonia através da vida e conferência. Nós queremos agora, na sequência, anunciar a palavra do presidente da Associação Municipalista de Pernambuco, da BUP, doutor José Patriota. Bom dia a todos e todas. Quero cumprimentar o desembargador Luiz Carlos, ele que, com maestria, com habilidade, está conduzindo esse processo, em nome de todo o poder judiciário. Quero cumprimentar o Roberto Pereira, que é muito habilidoso na fala, inclusive parece que ele é poeta também, fez aí uma sincronia, uma ação integrada entre as orquestras, entre a música e os demais membros. E gostaríamos, e vamos torcer para que esse conjunto aqui de atores, de artistas, possa, naturalmente, tocar afinado e a população ganhar a sua titularidade, ganhar a cidadania, conquistar um espaço para morar com dignidade. Quero cumprimentar a todos os prefeitos e prefeitas, meus colegas, amigos, guerreiros, que estão aqui participando, muito bem representados, que, apesar da pandemia, apesar de ser o assunto número um, o assunto predominante, tirar esse espaço para comparecer aqui a essa Assembleia, a essa solenidade de lançamento do Terra Legal. Eu quero abrir um parênteses e fazer um cumprimento aos procuradores. Estou vendo aí vários prefeitos, vários juristas, muitos advogados, juízes, promotor, também representando o Ministério Público, mas fazer um cumprimento especial, um pouco sentimental, da doutora Eugênia Simões, que é procuradora da Prefeitura do Recife e filha de Afogás da Engazeira. Dá muita alegria viver ali, com toda a sua bagagem, sua capacidade, sentada ali na bancada. Eu quero dizer que este programa é muito importante para os municípios. Quando o doutor Luiz Figueiredo esteve na Amupi, foi com muita disposição, ele com o seu jeito muito simples de atuar. O doutor Luiz Carlos é uma pessoa, assim, muito misturada. Desculpe, doutor, assim, apesar da autoridade que o senhor tem, quem não lhe conhecer não parece, né? Quer dizer, o senhor não perde sua autoridade, mas não deixa de ser uma pessoa simples, uma pessoa de fácil convívio, trata de assuntos difíceis, dando uma risada. Isso é muito bom e a gente nos encoraja mais a enfrentar, porque o desordenamento urbano, a questão do espaçamento urbano, da densidade, é uma questão que diz respeito à dignidade humana. Vocês vejam agora as condições de moradia de quem tem que estar preso numa casa, num cubículo, com pessoas, com crianças, crianças, adultos, idosos e espaços que muitas vezes não tem nem uma cadeira, nem um sofá para assistir televisão sequer, para se interter. Mas fique em casa. Mas que casa é essa que eu vou ficar? Então, quem é classe média, para cima, tem uma renda estruturada, é uma casa confortável, ventilada, tem um quarto com ar-condicionado. Não, não estou falando desse cenário, estou falando de condições precárias, de uma casa que a gente chama de casa, de um cubículo sub-humano, onde as doenças infectocontagiosas, elas se proliferem e se multiplicam. E na hora de uma pandemia como essa, quando chega nesse grupo aí, ele é de risco desde a hora que nasce. Então, é um risco, não tem idade, para não ter risco nessa hora, com as condições sub-humanas que as pessoas vivem, sem saneamento, sem condições adequadas, sem alimentação, para garantir a imunidade adequada. Bem, então, quando a gente começa do começo da história, quando a gente regulariza o terreno, quando a gente regulariza os loteamentos, que é um dos maiores desafios da gestão pública municipal. Olha, é uma bronca, isso é uma bomba que muitas vezes não sai na televisão, não sai no jornal, mas é um problema sério para os prefeitos enfrentarem, porque muitas vezes não se querem os grandes partos dos empreendedores, sobretudo no interior, não se quer cumprir a infraestrutura, não quer se cumprir a lei, a legislação, respeitar os córregos, daí as enchentes, quando chove, tira as pessoas, inunda, causa prejuízo, tira vidas. Então, a ocupação do espaço urbano, para mim, terra legal, não é simplesmente entregar a escritura, que é um sonho, mas é o começo de tudo, da escritura, claro, ser dono de um terreno que muitas vezes foi invadido, foi ocupado, muitas vezes foi até comprado com recibo, sem ter sequer a escritura, porque muitos loteamentos assim estão feitos, e outros, tanto, que nem o loteamento é, tem espaço comunitário, tem equipamento, absolutamente, coisa sub-humana. então, eu acho que, esse é um tribunal, que não marca a história do senhor presidente Fernando Sequeira, e todos aqueles juízes, promotores, atores, registradores de cartório, que se despojam da sua rotina normal de gabinete, e se lembram das pessoas mais pobres, mais simples, porque não é fácil, morar na favela, na palafita, dentro da lama, então, eu acho que a gente tem os instrumentos para isso, e a gente deve utilizar, o prefeito não pode ser omisso, ninguém absolutamente, os arquitetos, os planejadores urbanos, isso envolve muita gente, então, além de gerar uma expectativa de cidadania maior, na medida que vai evitar conflitos judiciais, amanhã, as pessoas ocupam espaço, mas não tem, o título, morre, aí fica os herdeiros, aí toma mais demanda para a nossa justiça, que já vive abarrotada de problemas, então, acho que a gente se antecipa, a gente tenta cumprir o déficit que se tem, e ao mesmo tempo, a gente, eu chamo a todos, e era bom que o tribunal botasse na pauta, o Ministério Público, para a gente discutir, além do passivo, discutir também os novos loteamentos, como é que deve ser o mínimo do loteamento, como é que a gente pode fornecer um projetinho básico, prefeituras e os demais órgãos para as pessoas construírem minimamente legal, a casa pode ser simples, a rua é simples, o povo é simples, não tem problema, mas que seja legal, né, por que não já regularizar? Então, o Terra Legal nos chama para, a Casa Legal nos desafia a pensar mais do que a escritura, a escritura é o passo, é a grande largada, mas para a gente pensar mais holisticamente, de forma mais integrada. Então, estou muito feliz, estou muito feliz, estou agradecido, apesar de toda essa guerra que estamos vivendo, pela presença dos meus companheiros, colegas prefeitos, que estamos vivendo uma coisa absurda, você tem uma ideia, esse dinheiro que está para a entrada em compensação das perdas de receitas, ele só cobre 30% do que nós vamos perder até dezembro. Por aí, vocês já tomam a ideia do caos para a gente manter sequer a folha e serviços essenciais funcionando. mas é com coragem, é com garra, não é qualquer um que vai ser juiz, nem promotor, nem oficial do cartório, mas não é qualquer um que topa e que aguenta a barrocheira para viver o drama que os prefeitos estão vivendo neste momento. muito obrigado, desembargador, muito obrigado mesmo ao senhor, ao Silas, a toda a equipe, a esse conjunto aqui de pessoas que realmente está honrando esse nome de servidor público. Eita, nome bonito, quando a gente está se vindo para valer melhor ainda. Muito obrigado. Muito bem, obrigado, prefeito, presidente do Mucle, do patriota, do patriota, pelas palavras e pelo apoio. E nós temos aqui já a presença do nosso grupo do jornalista estimada, que está cobrindo e trabalhando para a divulgação dessa nossa videoconferência. e lembrando que ao final fotos e vídeos estarão no site da Corregedoria, tjp.juiz.br barra web barra Corregedoria. Lá vocês vão encontrar as fotos de todos os participantes e também o próprio evento. E lembrando também que os participantes do webinário foram mais de 380 inscritos. e irão receber mensagem no e-mail cadastrado para ter acesso ao material. Então, queremos agora, antes de passar a próxima palavra, informar os municípios que aderiram ao moradia legal. Nós temos aqui em ordem alfabética Angelim, Arco Verde, Betânia, Bom Conselho, Bonito, Brejão, Cabo de Santo Agostinho, Caertés, Camaragibe, Capoeiras, Carnaldeira da Penha, Caruaru, Cedro, Humaru, Inito, Iati, Itacuruba, Jaqueira, Jatobá, Jucati, Irmão do Carro, Mirandiba, Moreno, Olinda, Palmeirina, Paranatama, Parnamirim, Pacira, Esqueira, Petrolândia, Pombos, Recife, Ribeirão, São José da Coroa Grande, também São José do Belmonte, São Lourenço da Mata, Tacaimbó, Timbaúba, Triunfo, Venturosa, Vertentes e Chechel. São essas as prefeituras participantes desse programa Moradia Legal. Nós vamos agora anunciar a palavra representando aqui todos os prefeitos municipais do interior a convidar a prefeita de Lagoa do Carro, senhora Judite, Botafogo, Santana da Silva. A palavra é feita. Quero cumprimentar a todos, cumprimentar o doutor desembargador Luiz Carlos nesse ato representando o desembargador do presidente do TJ, doutor Fernando Serqueira. Quero cumprimentar os juízes que são coordenadores do programa Moradia Legal, doutora Fernanda Schuai, doutor Gleibson. Cumprimentar também o presidente da ARIPE que já se pronunciou, doutor Roberto Pereira. De maneira, toda a comissão executiva do programa Moradia Legal, quero cumprimentar o nosso presidente da municipalidade, nosso patriota e toda a equipe. Quero dizer que é um momento importante, um marco na história da gestão pública de Pernambuco, essa nova atitude do TJ e da Corregedoria Geral da Justiça, uma atitude digna, uma atitude que garante a cidadania daqueles que mais precisam. o programa Moradia Legal, ele deixa, na verdade, como já disse nosso amigo patriota, ele deixa um marco na vida social das pessoas, porque ele garante o direito de propriedade. As pessoas que estão na sua residência e não têm o direito de propriedade, eles têm, na verdade, uma vivência instável e essa instabilidade com o seu imóvel, com o seu bem, ela será dada a partir da garantia desse direito. Isso é, na verdade, fazer política pública, isso é, na verdade, dar dignidade às pessoas, isso é garantir a cidadania, porque o cidadão que não tem a garantia de onde morar, ele tem, na verdade, uma incerteza permanente do seu convívio na ambiência social. Então, é uma atitude muito digna, muito valorosa e, nesse momento de tanto sofrimento que o país já passa, um gesto nobre, um gesto relevante por parte do Tribunal de Justiça na pessoa dos seus corredores, traz essa garantia para quem mais precisa. Não é simplesmente, como já foi dito, o direito à garantia da propriedade, mas é também uma questão de organização do ordenamento urbano, quando se trata da legalidade, se trata, na verdade, de normas e instruções e orientações de reconhecimento que cada um deve ter no espaço da sua convivência. Então, a nossa cidade, o nosso pequeno município, aqui em Lagoa do Carro, ele tem, na verdade, várias áreas passíveis de regularização. E não é fácil fazer assim se não fosse com uma atitude como essa da parte do Tribunal de Justiça. Sabemos que os custos cartoriais não são baratos, os custos judiciais também não são baratos. E não são poucos os loteamentos que aparecem na cidade, que há anos atrás eles foram, na verdade, instalados na cidade sem organização, sem a garantia documental de muitas pessoas que até investiram na compra de lotes ou que estão em áreas ocupadas por não conseguirem onde se instalar, onde abrigar sua família. Então, eu quero dizer que estou muito feliz, muito lisonjeada com a atitude do Tribunal de Justiça. Obrigado, então, a prefeita Judite Botafogo de Lagoa do Carro que falou representando os municípios do interior. Nós vamos agora convidar ao procurador-geral do município, doutor Rafael Figueiredo Bezerra, que traga a sua mensagem em nome do prefeito-geral do Fulho, que não pode participar, mas traz a sua mensagem para todos os participantes. Bom dia, gente. É incrível, primeiramente, o dia desse evento. Eu queria começar a minha fala saudando o meu amigo e grande juiz magistrado, doutor Luiz Carlos Figueiredo. Eu queria saudar também o presidente da ARIPE, doutor Roberto Lúcio, que fez uma fala incrível, eu vibrei com sua fala. Saudar todos os prefeitos em nome do querido patriota, também fez uma fala muito bacana, junto com a prefeita Judite. E também gostaria aqui de fazer um registro. Hoje é o dia do procurador municipal. E aqui nessa sala está a nossa querida Eugênia Simões, que já foi homenageada pelo prefeito patriota, e queria fazer esse registro. E, antes de começar a minha fala, eu também gostaria de contar uma história. Uma história não tão refinada como a de doutor Roberto Lúcio, mas uma história bem bacana que aconteceu nas Olimpíadas de 68. Nas Olimpíadas de 68, o salto em vara, o salto, desculpa, o salto em altura, todos os participantes dessa modalidade corriam e pulavam de frente para saltar o máximo que podia, o mais alto que podia para saltar a vara. E um rapaz chamado Dick Fusberry, um americano, ele decidiu inovar. Enquanto todo mundo fazia de um jeito, ele decidiu agora fazer de costas. Ele simplesmente correu e pulou de costas. e esse cara conseguiu aumentar o nível da vara em 20 centímetros. Conseguiu o Ouro Olímpico. Todos riram dele no começo, quando ele tentou nos treinos fazer isso, que era uma coisa completamente nova, mas quando chegou na prova, esse cara, por fazer diferente, esse cara conseguiu quebrar o recorde de Olímpico e subir 20 centímetros da vara. É nesse momento, nesse momento de crise, que a pessoa precisa se inovar. E o Tribunal de Justiça de Pernambuco, nesse momento de pandemia, que a gente não consegue fazer um evento presencial, dá um jeito de resolver. E essa característica é uma característica que eu queria compartilhar com vocês do bom gestor. Para mim, existem três tipos de gestores. Aqueles que conseguem ver o problema, que são os gestores críticos. Aqueles que conseguem ser visionários, que conseguem ver o problema e ver uma solução. E aqueles que são empreendedores, que veem o problema, veem a solução e executam e vão em frente. O Tribunal de Justiça, na pessoa do Dr. Luiz Carlos Figueiredo, é outra característica. Ele é um empreendedor e tal qual o maestro, eu não tenho dúvida que esse programa Moradia Legal vai estar azeitado como esse Alberto Grúcio e nós vamos fazer um grande gol para a população, sobretudo a pesquisa. E eu queria, para ler as palavras que já foram ditas, eu queria falar uma parte técnica também, que é muito importante para os senhores prefeitos. essa questão de regularização fundiária, que foi completamente desburocratizada em 2017 com a lei do REURB-S, ela permite não só a conquista da dignidade humana, mas permite também que os prefeitos façam um grande gol político sem gastar dinheiro. Hoje em dia é muito mais fácil vencer essa burocracia para resolver os problemas da sociedade e você consegue dar aquele título de propriedade para as pessoas que antes sofriam demasiadamente para conseguir esse registro. E para além disso, você gera um círculo virtuoso na economia do município, porque a pessoa com título de propriedade, essa pessoa pode ir lá na Caixa Econômica Federal, pode ir no Banco do Brasil, conseguir um empréstimo para melhorar a sua casinha, reformar, coloca lá a garantia e ela reforma aquela casa dela gerando emprego e renda e o dinheiro circula na sociedade. Isso é maravilhoso, pode ser um caminho inclusive para tirar os municípios do buraco, porque isso gera ISS, isso gera empregabilidade e, em consequência, diminuir a necessidade de apoio assistencial do município e gera, sobretudo, empoderamento das pessoas. Portanto, essa parceria muito bem orquestrada pelo nosso maestro Luiz Carlos Figueiredo e pelo presidente do tribunal Fernando Serqueira não tenha dúvida que ela já deu certo e o município do Recife vai arregaçar as mangas e vai fazer. Nós já começamos um trabalho muito bacana junto aí com o trabalho da CEMOC, junto com Tereza que está aqui presente, que é uma grande servidora muito entendida do assunto, já conseguimos fazer algumas regularizações fundiárias com base nessa nova legislação que surtiu efeitos incríveis, as pessoas puderam ter o papelzinho na mão e com isso realmente exercer todas as vantagens que a lei permite e com isso que é o fim ao cabo, que é o nosso objetivo maior, é ter e gerar dignidade das pessoas e contribuir para uma sociedade mais justa, solidária e menos desigual. Muito obrigado, gente, e vamos à luta. Vamos juntos. Obrigado, doutor Rafael Figueiredo, que apresentou aqui o professor Geraldo Júlio e a cultura da capital. Nós teremos agora a parte final deste evento, já estamos com 40 minutos de evento, a ideia era ser um evento bem chuto, mas objetivo, por isso não vamos facultar a palavra a todos que desejarem falar, mas o Corregedor-Geral de Justiça que preside esta cerimônia fará agora assinatura simbólica, o termo de adesão do Programa Moradia Legal do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que entre si celebra a presidência do Tribunal de Justiça de Pernambuco, a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Pernambuco, a Associação dos Registradores Imobiliários de Pernambuco e o município que foram aderir a este programa. Então, este documento é assinado pelo presidente do Norte de Justiça, pelo Corregedor-Geral da Justiça, pelo prefeito do município e pelo presidente da ARIP. Uma palavra ao Dibardo Carlos Figueiredo para a assinatura simbólica e as palavras finais. O que eu fiquei aqui é mostrar o termo primeiro, porque são vários, um para cada município. esse é o do município do Recife. Eu já pus a minha assinatura e o prefeito federal do Júlio também. Isso eu vou digitalizar e é para mandar de volta para a própria municipalidade, para os arquivos da equipe que coordena esse serviço. De novo, bom dia a todos. Me perdoem os que não são muito espiritualizados, mas eu me lembrei da fala do próprio Cristo, do próprio Filho de Deus, e que na oração que Ele nos ensinou, que é o Pai nosso, para mim é fundamental que sempre, sempre tenhamos em mente uma das frases que diz que Ele se dirigindo ao Pai seja feita a vossa vontade e a vontade de Deus que deve predominar. Inclusive, num momento tão sofrido como é este momento agora. Hoje, ao me acordar no meu quarto, eu tenho um crucifixo e estava olhando o crucifixo e dizendo quando a gente pensa que está sofrendo, eu estou praticamente acolhendo 70 dias e eu estou coordenando o serviço da corredoria de dentro da minha casa por ser de risco, por minha esposa ser de risco, por minha sogra que é viúva e mora com 93 anos e 8 meses e mais risco ainda, então eu não posso colocar em risco a vida das pessoas que amo e não posso ficar parado porque os que me conhecem como o Rafael tem referência a pouco, sabem que eu estou sempre mexendo nas coisas. E fiquei pensando, eu estou achando que estou sofrendo e olhando para o crucifixo que só tenho o crucifixo que isso não tem mais risco. Olha, isso não é um milionésimo do que Cristo ofereceu aqui na Terra. Por nós, para nós, isso é tão pouco. E aí achei uma comparação na ocasião bem mais real. Eu estou no apartamento, tenho ar-condicionado, eu tenho comida, eu tenho roupa, eu estou privado de algumas coisas. e aquelas pessoas que estão numa casinha de 20 metros quadrados, por 5, 6 pessoas, às vezes com dificuldade até para ter uma ligação clandestina e ligar um ventilador, na sujeira, o que é o meu sofrimento junto com o sofrimento. é nada, é absolutamente nada. Então, como sempre, paz, seja feita à tua vontade. Mas, o poder da oração é o que for. Não interessa se você é patólogo, se você é espírita, cadastrista, se você é evangélico, se você é muçulmano, Deus criador, como o nome que tem, Deus, Alá, Javé, é um só. E é a Ele que nós devemos clamar e pedir. É a Ele que nós devemos orar, pedindo. Talvez nós, humanos, não sejamos nem tão merecedores de tanto crédito assim. Mas, ainda assim, pedir ao Pai que nos ajude para passarmos esse momento para que se descubra a vacina adequada para prevenir novas doenças, os remédios certos para curá-los de um todo. Porque esse poder, é só de Deus. Os homens, quando conseguem fazer, o fazem por intercessão e do dom de Deus. E assim é que nós devemos sempre ter. Desculpa essa digressão, mas, para mim, é um conforto. Espero que seja para alguns dos senhores e senhoras também. Sempre que eu vou falar, eu procuro escolher algumas pessoas para homenagear. Aqui eu não tenho escolha. Homenagear o prefeito tem que ser patriota. Porque ele foi eleito pelos demais prefeitos como o presidente da ANU. Ele é o representante de todos. E tem se mostrado extremamente digno e merecedor dessa outorga que os outros prefeitos fizeram a ele. aos diversos procuradores que estão atendidos, procurador, eu faço essa homenagem a Rafael. Não é porque ele é Figueiredo também, não. Ele não é meu parente. E eu bem que queria muita honra de tê-lo como parentesco com o mesmo, porque sou admirador, porque sou o trabalho da saúde da educação, como servidor público, como alguém que serve realmente ao público. ao juiz encarregado desse trabalho, meu juiz assessor do problema, a doutora Fernanda, assessora do presidente, que já trabalhou também com morador legal, mas a toda a equipe que trabalha com isso. E aí eu vou, simbolicamente, colocar na funcionária Sara, servidora público exemplar, que já trabalhava no... Ela só trabalha com bronca. Ela foi tirada da vara dos crimes contra a criança, do lugar onde só tem bronca para entrar na corrigidoria e na moradia legal. Então, sempre fazendo um velho trabalho. Citando Sara, eu estou citando a todas, a todos que estão direto e indiretamente trabalhando com isso, que é o nosso suporte de informática na pessoa de André Caetano, que é o organizador deste evento. Essas referências eram obrigatórias. Eu mostrei para mostrar que está assinado. Eu quero falar algumas coisas nesse encerramento, também não tomar muito tempo das pessoas que estão ocupadas. Primeiro, agradecendo por estarem aqui. Tem todo mundo, se normalmente já estou todo mundo mega, super ocupado, agora, nesse tempo de pandemia, cada segundo é relevantíssimo. Segundo, para fazer um registro e invocar o testemunho de alguns que estavam na reunião da MUT, a que o prefeito vai ter referência, e invocar ele mesmo como testemunho. Até porque foi uma cena que eu não presenciei. Após a minha fala e a fala do Roberto da Aripi, houve referência de que, neste ano de eleição, não poderia ser tocada o programa moradia legal. Isso poderia consustanciar uma conduta vedada e, como tal, reeditar em processo criminal, eleitoral. Eu não estava lá na ocasião para rebater. E acho que é importante dizer essa palavra diretamente aos seus prefeitos e procuradores do Estado. Embora eu, absolutamente convencido, da inexistência de qualquer conduta vedada, eu tomei a cautela. Primeiro, dividi a minha assessoria para produzir um parecer a respeito do Pernambuco. Mas depois pedi aos grandes advogados eleitoralistas, grandes juristas de Pernambuco que trabalham com o direito com o direito eleitoral. E eles produziram também um parecer com várias assinaturas sobre que não há qualquer conduta vedada na lei eleitoral. As pessoas, às vezes, copiam, me perdoam o termo, macaqueiam o que é feito por outro e não passam a perguntar o porquê dessa coisa. realmente, prima, fácil, a imagem pode ser que há um risco. Vão usar para fins eleitorais. Mas se formos imaginar que ano sim ou ano não tem a eleição, daqui a pouco essa intermitência inviabiliza e inviabiliza o direito à propriedade, ao domínio exatamente daqueles que não têm nada. Eu estava me lembrando aqui do funeral do levrador, o poema o poema pernambucaníssimo que foi musicado e será que é só os sete palmos que cabem nesse latifúdio? Será que aquela casinha que eu me reportei a pouco de 20 metros quadrados nem isso pode ser propriedade do pobre? Será que nem isso? Será que é justo que tenhamos que dar intermitência ano sim, ano não, ano sim, ano não? E parece uma coisa terrível e desumana. O que seria conduta vedada nos termos da lei? Se o imóvel fosse propriedade do município. Se o município estivesse doando, ele não pode, é expressa a lei eleitoral, ele não pode fazer aquilo. Então, onde quer que esteja João Cabral de Belo Mestre, vamos tentar que caiba aos pobres mais do que os sete palmas desse lado. No ano passado, o desembargador Fernando Serqueira era o colegidor-geral e ele deu início, deu conta para a inicial e em dois municípios andaram muito bem essas coisas. Não me falha a memória com Maru e Imbaú. Agora, nós temos a adesão de mais 42. Vamos arredondar em 44 e vamos com isso dizer que 25% do Estado, do ponto de vista da quantidade de municípios, não da quantidade da população, que evidentemente Recife é bem maior em quantidade de população e de áreas de assentamento subnormais também. Então, nós vamos atender entre 25% e 50% da população do exame parado. Era uma oportunidade culpa. Então, você diria assim, resolve o problema? Provavelmente não. Porque, como colocou há pouco aqui o prefeito e presidente da Muto Patriota, nós precisamos pensar em alternativas que não sejam só regularizar o que está irregular. Quando foi concebido e escrita a lei 6766 de 1979, olha senhores, eu sou tão jurássico, tão jurássico, e eu participei da redação dessa lei. Isso, uma lei de 79, que trabalhava na Cirene, logo de planejamento na região da Ponte-Ponte-Ponte-Ponte-Ponte-Ponte-Ponte-Ponte-Ponte-Ponte-Ponte. Ele tem até estimulado que houvesse mais ocupações de solo de forma indevida. Será que não está em tempo? Eu sei que o Congresso Nacional está cheio de problema, mas será que não está no momento de parar para ver outros padrões entre o que são as chamadas ZEIS, as zonas já ocupadas e regulares, as áreas que estão amparadas na Lei Federal 13.465 de 2017, que ensejou esse provimento, esse provimento conjunto que é de 2018? Será que a gente não tem um meio de caminho aí para poder regularizar e criar áreas de assentamento onde os índices de ocupação de construção sejam um pouco menores? É preciso prospectar, é preciso pensar longe. não é o nosso problema agora, nem é o porquê de estarmos aqui nesse momento. Nesse momento estamos para regularizar. Com certeza vai aqui dois avisos. Primeiro, há riscos de conduta vedada? Sim, pelo simples ato, não. Qual é o risco? É o prefeito sair fazendo propaganda dizendo que foi ele que deu o pé. É o candidato dele sair fazendo propaganda. entregar papelzinho, carro de som. Primeiro, a gente não sabe nem se vai ter eleição esse ano ainda, a gente nem sabe. As autoridades sanitárias vão dizer que não o Congresso Nacional que só vai convalidar o que for deliberado. Mas, se tiver eleição, se alguém fizer o uso abusivo desse programa, esse programa tem amparo na lei federal. Esse é um programa do Judiciário de Pernambuco, da Associação dos Registradores de Involve-Pernambuco com a participação dos municípios. Ninguém perguntou se é de esquerda, se é de direita, se é de centro, se é de cima, se é de baixo, se é de lado A, se é de lado B, se é governista, se é oposicionista. Isso é um programa para o povo. Então, se alguém me disser qualquer um dos prefeitos que estão aqui, vão me confirmar isso. quando se instala e inaugura um posto de saúde, uma escola, precisa estar lá na porta e dizer se foi o prefeito lá. Todo munícipe se lembra quem tem que ter. Quando se pavimenta uma rua, quando se nega a pavimentação ou quando se faz a pavimentação com material de má qualidade que o povo chama de sonrisal porque quando bate a primeira chuva derrete tudo. Será que a população não se lembra das coisas boas e ruins? Claro que se lembra. Não precisa sair para fazer propaganda. Não precisa correr o risco de incorrer em conduta vedada. Mas a conduta vedada, veja bem, jamais será iniciar o programa. Jamais será tocar o programa. Jamais será fazer a entrega com o revisto dentro do revisto imobiliário. Será a conduta de se assintosamente querer se apropriar do projeto, fazer propaganda, invocar como propriedade sua, como benefício seu e, insisto, nem precisa fazer porque a população vai saber direitinho quem é que realmente faz coisas a pavimentação do povo e quem é que não faz. Então, se a gente simplesmente tocar o programa, não haverá problema. vai terminar tudo esse ano de 2020, não sei. E não sei só por conta da pandemia, não. Eu não sei porque os tempos são diferentes, porque a motivação e o desejo de transformar é diferente de cada um em cada equipe. E, às vezes, a própria condição material de trabalho, porque vossas excelências sabem, é preciso ter um projeto para regularização de área, é preciso saber onde, é preciso identificar e notificar quem, por acaso, é titular do domínio e quem são os confinentes ou terceiros eventualmente interessados. É preciso fazer a planta, o levantamento planilto e método cadastral com o georreferenciamento do núcleo urbano que vai ser regularizado. É preciso fazer o cadastro socioeconômico, dos ocupantes desse núcleo que está sendo regularizado. É preciso, administrativamente, estar tudo regularizado. Então, alguns vão correr e isso não é uma corrida de 100 metros, isso é uma maratona de 42 quilômetros de corrida. Eventualmente, com certeza, alguns irão muito rápido, outros irão mais lentos, mas todos irão. O importante sempre é que sigamos em frente, mesmo que não saibamos exatamente para onde estamos indo, é se ganha. Vamos procurar mudar, nós podemos mudar, nós podemos construir essa realidade médica. Então, vamos fazer. Nossas equipes nos nossos municípios estão preparadas? Não, não estão preparadas, não todas, não. Algumas mais, outras menos. Nas cidades maiores, mais, nas menores, menos. é para isso que vamos iniciar o webinar. Nós vamos treiná-los à distância para que eles saibam fazer. Não é só essa conversa política aqui de assinar um termo, que é o lado de mostrar a adesão. Estamos todos em mãos juntas para resolver. É o lado operacional, é o lado do dia a dia. Vamos começar o webinar. Acho que já é dia 28 que começa. Tem 200 vaga, tivemos 300 lavais de massa. Não sei nem quantas pessoas inscritas. Teve gente até do estado de São Paulo que já está querendo vir para cá para aprender como é que faz também. Então, nós vamos publicar a lista, nós vamos, logicamente, contemplar todos os 42 municípios que aqui são os novos a ingressar, para que essas pessoas realmente sejam motivadas, aprendam, perguntem mesmo durante o webinar. Depois, vamos manter um help desk para responder as dúvidas, para devagarzinho resolver. Todo mundo quer resolver. Vamos referenciar uma coisa que eu disse lá na MUC. A ARIP está trabalhando de graça. O registro é gratuito. Ótimo, maravilha, nós somos eternamente gratos. Mas isso só faz significar que a roda começa a girar. Porque quando isso estiver regularizado e foi emitido o primeiro registro de imóvel, alguém, ou até antes mesmo quando estiver fazendo, o cara que tem uma casa de taipa vai querer fazer de tijolo. E o armazém vai vender tijolo e vai vender cimento e vai vender telha e vai gerar o emprego e vai ter o camarada do caminhão que faz a entrega e vai ter alguém que reboque e bote a porta. E se um dia for vender, o cartório vai ganhar, porque aí o segundo registro aí tem a paciência. O outro registro vai ser um registro imobiliário normal e o cartório aí sim vai receber por aquela transação imobiliária. Quer dizer, ele vai lá para a ponta da rama, lá para o fim, esperar que chegue a vez dele. Mas chegará a vez de todos. Isso depende sim do envolvimento de cada um. Nós vamos cumprir, nós somos capazes de cumprir e nós vamos fazer. Essa reunião por si só já é uma prova disso. O webinário para dar as aulas também, tudo que estava programado para ser feito fisicamente e não pôde sê-lo, está sendo iniciado agora. Então, vamos todos acreditar que é possível e vamos fazer e vamos realmente olhar para aqueles mais necessitados. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela atenção que nos deram e estamos todos na congedoria, com certeza, na presidência do Tribunal de Justiça à disposição para realizar um trabalho conjunto em prol da sociedade pernambucana. Eu me despeço passando a palavra ao cerimonial. Muito bem, muito obrigado, guardador Fiscalio Figueiredo, pela condução, pelas palavras e eu gostaria de registrar a presença aqui na nossa videoconferência do juiz, doutor Frederico Thompson. Bem-vindo, bem-vindo. Doutor Frederico, juntamente com a doutora Fernanda Schuai, o doutor Cleidson Rima, o Embarador Limpal e a doutora Márcia Cavalho, com certeza, notaram tudo e irão transmitir ao presidente Embarador Fernando Cerqueira e tomará conhecimento do sucesso que foi esta videoconferência do Moradia Legal. Antes, porém, nós queremos transmitir aqui da assessoria de comunicação e, se possível, pedir para todos abrirem o vídeo antes do final da cerimônia, porque a gente está filmando, todos serão filmados. E também lembrando que os palestrantes do webinário estão presentes também nesta solidariedade, eles atuaram de forma voluntária, são Alda Paz, Mariana de Souza, Paulo Olegário, Roberto Pereira, Tereza Borba e o próprio convidador, além do presidente do Tribunal de Justiça, que participam deste evento. E também, uma informação aqui do... Deixa eu ver onde foi mais alguma informação. Lembrando que as fotos do evento estarão no site da Convegedoria e devolver a palavra para André, que foi o organizador. Antes, porém, dizer que o sucesso deste encontro, dessa solenidade, se deveu ao empenho de Sara, de André Figo, de Daniela Massena e de Chimada, que realmente conseguiram esse grande efeito com este evento este dia. Primeiro, de uma série que veremos, se Deus quiser, poderemos todos contar com a participação, saudando a todos os prefeitos municipais. André, que é o organizador, que é quem cuidar para as informações finais, para a gente se despedir. Obrigado a todos. Bom, gostaria de agradecer a presença de todos. Nosso evento está sendo finalizado. Se a cerimonial tiver algo ainda a pedir a palavra, está disponível. Nós estamos encerrando a gravação aqui do evento e estamos à disposição para tirar qualquer dúvida em técnicas. Se alguém tiver alguma solicitação, pode enviar para a gente por e-mail e estamos à disposição de todos. lembrar também que muitos não conseguiram entrar os prefeitos por dificuldades na internet, como foi o caso da prefeita de Capoeiras, Neide do Reino, que participou do evento que tivemos ontem, preparativo, o teste, mas hoje ela não conseguiu entrar. E muitos outros também não conseguiram, mas tomaram conhecimento através do site da Convindicidade. Obrigado a todos, tenham um bom dia. Deus abençoe a todos. Obrigado.